Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo as notícias do dia. Red Dead Redemption 2 com muitas falhas no PC, nova expansão The Lord of the Rings chega, os 7 melhores jogos parecidos com o Diablo, Horizon Zero Dawn 2, entrevista com o codex perdido de Shadowlands, modelo de Warcraft 3 Reforged e as 10 melhores lutas de Cavaleiros do Zodíaco aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem, não esquece de curtir, compartilhar e hoje às 20 horas sai o podcast sobre a BlizzCon 2019, eu, Temujin e a Creamy, vamos estar conversando, o Jeff de novo teve problema, afinal ele está com criança nova, sempre vai ter um probleminha aqui, outro ali, mas não perca que está super interessante. Adrenaline do Wall soltou a matéria dizendo que Red Dead Redemption 2 está tendo grandes falhas constantes no PC. Segundo um dos editores da GameSpot, ele publicou no subreddit Red Dead Redemption o erro que está acontecendo dizendo que o jogo está fechando abruptamente. Segundo uma conta oficial da Rockstar Gamer no Twitch, eles disseram que é somente você atualizar a placa de vídeo que esse erro pararia, mas segundo muitos usuários e muitas pessoas, mesmo depois de você atualizar a placa de vídeo, o erro continua acontecendo. Alguns outros usuários também relatam que mesmo tendo plataformas high-end, eles não estão conseguindo jogar o game em 4K e na máxima resolução pedida, o que já foi constatado pela própria Adrenaline Wall que não seria possível pelo próprio fabricante da GeForce, a NVIDIA. A Adrenaline Dual já tinha feito uma análise mostrando todas as configurações usando a GeForce RTX 2080 Ti, mostrando que ela não consegue segurar o Red Dead Redemption e a placa, não consegue segurar o high-end na resolução de 4K rodando a 60fps. A Adrenaline Dual finaliza a matéria pedindo e esperando que num futuro não tão distante que a Rockstar game arrume estes problemas e essa configuração. O MMORPG BR trouxe a matéria que a nova expansão The Lords of the Rings Online já está disponível e traz uma nova raça. The Lords of the Rings Online, ele é free to play, mas as expansões são cobradas. Esta expansão você pode comprar pelo valor de 40 dólares dólares ou 130 dólares e ela traz alguns benefícios. Dentre elas traz duas novas regiões, uma nova raça e o raised level, aumentou o level para 130. O plot desta expansão é que agora as palavras sombrinhas de Zildur, elas desvendarão segredos e visões da Segunda Era que só podem ser encontrados no Vale Morgul. Aqui do lado estou passando um pouquinho do vídeo trailer que fala sobre expansão e esperamos que em breve o game possa ter um valor mais acessível, embora ele seja free to play. A MMORPG BR traz a matéria lista, traz os 7 melhores jogos ao estilo Diablo para jogar no PC. É uma lista que eles fizeram com os 7 melhores jogos que eles acham para jogar que são parecidos com Diablo. Dentre os jogos tem aqui Dark Sangue Online, Green Dawn, Hero Siege, Pagão Online, Path of Exile, Warhammer Charles Bane, Wolves and Lords of Mayhem. São esses os 7 jogos. Desses jogos aqui eu só conheço o Path of Exile. Bastante gente falou sobre Pagão Online, mas já me deram um feedback dizendo que ele ainda está com muitos problemas e causando alguns desconfortos para as pessoas que estão jogando. E no final da matéria, os leitores sugerem outros jogos aqui, dizendo que ele poderia trocar essa lista por alguns outros jogos. Se você curte jogos no estilo Diablo, vale a pena você dar uma lidinha nessa lista. A The Enemy trouxe listagem da Guerrilha Games e sugere a existência de um novo Horizon Zero Dawn, ou seria o Horizon Zero Dawn 2. Segundo a matéria aqui da The Enemy, a Guerrilha abriu vagas para novos artistas, dentre eles uma vaga que busca um artista técnico de vegetação para o Horizon. Em nenhum momento eles falam se é o Horizon 1 ou 2 ou se é uma expansão, mas o rumor de que haveria ou estaria sendo feito um novo jogo para Horizon Zero Dawn ficou muito forte, principalmente quando uma das dubladoras em abril deste ano, a Janaína Gavancas, ela é a atriz e dublou uma das personagens da expansão The Frozen Wilds, falou para um fã que mal poderia esperar até ter uma continuação. O que o site aqui está sugestionando é que existe uma possibilidade desse Horizon Zero Dawn 2 seja um dos títulos para o lançamento do Playstation 5, esse console da próxima geração da Sony, para o segundo semestre de 2020. Até o momento a Sony não confirmou isso e também não deixou de confirmar e só nos resta ficar esperando. O Red trouxe uma entrevista, o Lore, um interview with the Lost Codex de World of Warcraft Shadowlands. O Red teve a oportunidade de conversar com dois desenvolvedores, dentre eles um dos desenvolvedores que cuida da parte das Quests sobre o World of Warcraft Shadowlands. Dentre as perguntas tem sobre de onde eles tiraram a inspiração das zonas, porque foram mencionados Ultra, Uther, Draca, Cenários e Kael'thas, se vão ter novos planetas, se vamos ter novas raças aliadas, dentre outras coisas. A entrevista está bem interessante, vale a pena você ler. Muitas coisas eles explicam, outras eles saem pela tangente, mas isso é mais para o pessoal que é curioso e quer saber informações. Não tem nenhum spoiler a princípio, mas é mais informações sobre o World of Warcraft Shadowlands. O Red também trouxe a matéria Warcraft 3 Reforged Beta, a nova build com os modelos dos Undeads, Sylvana e os heróis Death Knights. Então tem a Sylvanas morta e viva, a Sylvanas em forma de Banshee, que está bem bonita, o Arthas, já em Cavaleiro da Morte, o Invencível, os heróis, o Lich Herói, o Anubi Araki, Balzanar e mais uma série de outras imagens. Se você gosta de ver como é que está ficando essas belíssimas imagens, vale a pena você ver para conhecer mais do jogo e ver se você tem interesse em adquirir essa nova cópia. Por último e não menos importante, o Crossover Nerd trouxe as 10 melhores lutas dos Cavaleiros do Zodíaco. É uma lista simples que mostram algumas das lutas, entre elas, Seiya de Pegasus vs Shiryu do Dragão, Ikki de Fênix vs Dante de Cerberus e Capela, Yoga de Cisney vs Milo de Escorpião, Ikki de Fênix Cânion de Gêmeos e mais uma série de outras lutas. É interessante se você gosta de Cavaleiros do Zodíaco, ou se você quer relembrar algumas coisas, como a luta do Shiryu vs Oku, ou a luta do Ikki de Fênix vs Cânion de Dragão Marinho, é bem interessante. Dentre uma das lutas em primeira mão, ou em primeiro lugar, está Seiya vs Hilda e Seiya de Pegasus com Armadura Divina vs Tanato. Se você curte, vale a pena você dar uma conferida nessa matéria aqui que o Leonardo Palmieri preparou pra nós, nerds maníacos. E aí, o que você achou? Curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem segunda a sábado a partir das 9 horas da noite na twitch.tv.com.br. De sábado, quando dá, eu faço sorteio e quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser R$ 30,00 em saldo Battle.net ou sim, subscríbete no canal, 30 dias e exite lag. Exite lag é o melhor pingbuster no mercado, o link está na descrição deste vídeo. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça pra testar e graça a uma parceria com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 15% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão você pode patrocinar o canal, e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente pra se tornar um patrocinador oficial do COJA. Patrocinando você recebe benefícios exclusivos. Pra conhecê-los, basta você clicar no botão membro, lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!